Olá meus amores, estamos de volta no canal e hoje com uma aberturinha de caixa Hiroshima, Hiroshima chegou gente, vocês aqui são os meus recebidos da parceria aqui com o canal e a caixa tá bem altinha dessa vez, olha, tô achando ela bem altinha e pesadinha, ai meu Deus, é muita curiosidade pra saber o que tem aqui dentro, embora a gente já sabe o que tem, mas a gente ainda não colocou a mão a gente não sabe como são os detalhes, então a ansiedade é grande, estou falando um pouquinho baixo porque eu tô gravando à noite, não tive tempo de gravar durante o dia, mas eu vim gravar correndo pra vocês, porque eu tô louca pra abrir, não aguentava mais esperar essa caixa aqui pra tá abrindo e eu quero abrir juntamente com vocês, como eu sempre faço, a caixa tá lacradinha gente, não abri de jeito nenhum tá, tá lacrada mesmo, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal se for novo por aqui, curte, compartilha e vem comigo a caixa aberta, toda destruída, porque eu destruí pra abrir gente, eu acho que eu fui uma das últimas a receber, né, dessa vez os produtos da parceria, e eu tava acompanhando os vídeos das meninas, super ansiosa, né pra ver como seriam os meus modelinhos é o nosso folder que a gente ama, né gente, que vem aquele mimo da Hiroshima aqui, gente, meu celular, que deu uma balançada, aqui vem os catálogos da Hiroshima vou mostrar pra você que ainda não conhece, ó, a caixa tá aqui ainda, ó, os produtos intactos tem aqui, a Hiroshima, né, tem bastante produtos de moda, tem calçados, roupa infantil e utilidade também pro lar, também tem nesse catálogo aqui e também tem joias nesse catálogo aqui, semi-joias nesse catálogo já essa daqui, é a pra você que trabalha com produtos de utilidades domésticas, tá você vai encontrar aqui, também tem alguns looks e aqui já é a Lark, gente, da Lark vem sempre semi-joias, produtos também da Essencial, que é produto de cosméticos também tem maquiagem você pode se jogar aqui nesse catálogo, que é uma maravilha gente, aqui veio um, algo grampeado que eu tô vendo a Daniela Antero eles colocaram o meu nome pra não não se perder no meio dos outros, né primeira vez que eu vejo Daniela Antero no kit aqui de catálogos e por falar em catálogos, gente vocês sabem que eu tô apaixonada nessa coleção, né ainda vamos fazer a live eu falei que essa semana sai essa live, tá pra gente tá comentando sobre a nova cara da Hiroshima se você quiser ser uma revendedora ou um revendedor Hiroshima aqui no box de informações eu vou deixar o link pra você estar se cadastrando e se tornando também um revendedor ou uma revendedora de sucesso, tá bom agora vamos conferir os looks aquele carinho todo da Hiroshima bem embaladinho, né aqui ó a seda com o lacre ai gente, muita curiosidade, né eu tava curiosa com essa vou começar com ela com essa jaqueta aqui mas eu acabei vendo no vídeo da ai meu Deus, da Claudia Potinelli ela pediu a mesma jaqueta que eu porque as outras meninas pediram a outra um outro modelo de jaqueta porque eu também fiquei louquíssima naquela jaqueta jeans eu pedi essa daqui, gente por vários motivos, né primeiro porque ela é maravilhosa olha isso, gente o meu medo é só vai até o G geralmente eu peço G G pra esse tipo de roupa esses modelos ai ai porque eu pedi essa jaqueta primeiro por causa dessa manguinha bufante aqui que eu tô apaixonada ela é louca numa jaqueta que tivesse uma manguinha como essa e segundo porque a manga dela é estreitinha eu não gosto muito de jaqueta que fica com a manga muito larga toda muito folgada nos braços não então essa daqui eu vi que era apertadinha e eu amei e ela não é compridona ela é mais curtinha, tá vendo a gente é um modelo ideal de jaqueta pra mim é lindo tem elastano olha isso, gente olha esses detalhes que jeans maravilhoso muita gente comentou que o valor estava um pouquinho alto mas de acordo com o jeans da minha última saia, né aquela saia jeans que eu pedi da Hiroshima eu não sei se é a mesma marca depois eu vou dar uma conferida mas parece ser essa marca é cara mesmo, tá se você entrar no Instagram não sei se é a mesma da saia a marca da saia é cara é essa marca aqui, ó vocês podem ver que não é Hiroshima, tá a marca ela é dessa marca aqui e lá no Instagram deles no site deles eu achei que o preço também é acho que é o preço da marca que é uma marca cara mas por que, gente? a qualidade é ótimo muito boa aquela saia não tenho o que falar daquela saia e essa jaqueta, pelo visto meu Deus, gente é linda olha só os botões forrados tem o bolsinho deixa eu ver se o bolsinho é funcional porque o bolso da outra é funcional mas é aqui embaixo, né o bolsinho sim, gente bolsinho funcional, tá dois bolsinhos a costura muito bem feita muito bem acabada tem essa pala aqui embaixo aqui pra dar o acabamento a parte de trás dela é assim é muito, muito boa agora a questão é será que serve? esse aqui é o tamanho G, tá eu pedi no G porque era o último tamanho eu não tinha o GG eu pediria o GG mas como ela tem a lastrana eu tenho uma esperança, né, gente mas ai meu Deus eu tenho muito problema com jaquetas e blazers por causa do tamanho do seio e das costas são largas as costas largas e seios grandes então na maioria das vezes não fica legal não fecha ai meu Deus do céu e as duas que tinha era tamanho G não só ia até o G então não tinha pra onde eu correr muito não ai gente o toque dela é muito macio muito, muito macio mesmo, gente muito gostoso e caraca, gente no braço ficou do jeito que eu gosto ó nada largo ficou justinha ai vou chegar um pouquinho pra trás aqui vou ver se consigo chegar pra vocês verem melhor gente eu espero que esteja dando pra vocês verem tá tá meio estranho o vídeo e tal olha abertinha, né que a gente tem mais duas jaquetas abertinha ela ficou assim ai que coisa mais chique que charmosa gente é muito, muito bom gente o toque ó não te aperta sabe por mais que vocês podem ver que ela é bem justa o modelo dela também realmente é justinho ó ela tá justinha esse tamanho G ó mas não incomoda e por ela ter elas tão ela não vou fechar aqui não, fechar aqui embaixo eu gosto de fechar mais embaixo embora eu não use muito fechado é só pra vocês verem ela mais fechadinha tá olha consegui fechar e mesmo fechada ela também não está me sufocando me apertando e muito menos olha abrindo toda aqui na lateral que é o que sempre acontece com meus blazes ou camisa que tem as botões sempre abre nessa direção aqui ó e ó você pode ver que está esticado mas não abriu ó normal bem normal tá então o G serviu serviu gente talvez se fosse o G ficasse um pouquinho larga e estranho né mas o G em mim serviu eu gostaria que tivesse vindo até o GG pra atender mais pessoas plus size e é chato né quando não vem um modelinho pra plus size porque parece que elas ficam excluídas nós ficamos excluídas né isso daqui por pouco não cabe em mim eu tô encantada com essa manga gente olha que coisa mais linda vai ficar fotinha lá no meu insta tá vou montar um lookzinho e vou tá postando lá no insta pra vocês agora vamos pro vestido que eu escolhi gente eu escolhi um vestido neutro nada de estampa dessa vez ai gente ele é um vestido com transpasse ele é no tecido crepe gente no tamanho G ele é não é malha crepe tá dizendo que é tecido plano né eita a faixinha dele é solta e acabou de cair vamos ver se ele tem elastano vamos ver como que ele é lá tava mostrando um azul escuro ele é um azul escuro azul marinho tá ele não é esse azul que você tá vendo tipo royal aí não tá é um azul marinho ele tem quase nada de de elastano tem bem pouquinho pra ficar confortável mas não ia dizer que ele tem elastano tá a manguinha dele é assim tem a palinha ele tem também uma manga mais bufantezinha ele é muito lindo gente tecido maravilhoso transparência gente é ele tem olha porque é um crepe que a gente sabe que já eu já sabia que teria transparência mas eu acredito que contra o corpo assim no corpo não vai ficar transparente não tá ele não tem busto forrado ele é com transpasse funcional ele tem elástico na cintura e aí desce aquele babado que a Hiroshima tem vários modelinhos assim olha babadinho costurado tá não vai ficar mostrando nada vai até lá embaixo e só mostrando pra vocês como é que vai ficar porque ele tem esse transpasse na perna fica tipo um transpasse as costas dele é assim totalmente lisa com elástico na cintura ó elástico e atrás desce e o babadinho lá embaixo não tem nenhuma costura atrás descendo não tá nem na parte da saia nem na parte da blusinha tamanho G olha comprimento dele se eu não estou enganada é o mid então eu já vou experimentá-lo mostrar faixinha pra vocês essa é a faixinha com aquela fivelinha em plástico imitando metal na cor prata e ai gente é muito lindo esse vestido ele é elegante sabe ele é muito elegante é um vestido que dá pra você ir pra uma festa pra um casamento tá também é um vestido neutro muito elegante amei e agora vamos ver o estilo pra ver como fica então meus amores esse vestido é um G um pouquinho grande tá não é nossa como ele é grande mas ele é bem grandinho ó aqui ele não ficou ele ficou bem folgado pra mim tá ótimo tá não tá muito folgado aqui não mas ele é folgadinho não ficou nada apertando e esse transpasse aqui ó por ele ser mais folgado ele fica abrindo um pouco mas qualquer coisa a gente vai e dá uma prendidinha aqui uma coisa que me incomodou um pouco foi a faixa você sabe que eu não uso muito essa faixa mas por ter esse babado aqui ó eu achei que a faixa com esse negócio caído aqui ficou estranho né eu vou usar ele com cinto ele tem um toque muito bom tá olha o comprimento dele elegantíssimo né gente muito 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 elegante agora tem um detalhe que pode comandar algumas de vocês que é a transparência gente aí no vídeo vocês não vão ver mas aqui nessa parte da perna realmente fica muito transparente então tem que usar com uma nágua nem o shortinho resolve porque o shortinho vai tampar a perna mas pra quem não gosta que aparece o vão das pernas na claridade tem que usar uma saia por baixo uma nágua pra poder tampar esse detalhe aqui que vai ficar muito transparente entre as pernas tá mas fora isso o vestido é muito muito bom tem um ótimo acabamento de costura principalmente com esse tipo de vestido aqui de tecido ele desfia ele costuma desfiar um pouco se você não costurar ele bem mas esse daqui tá bem costuradinho muito bem costurado muito bem feito é um estilo muito bem feito só pecou eu achei um só pecou na transparência deveria ter vindo com o forro pelo menos a parte de baixo tá não necessariamente a parte de cima porque ó zero transparência praticamente olha no corpo não fica transparente mas ao andar gente deixa eu ver se vai aparecer não aqui no vão da perna fica muita luz tá muita transparência que olha na frente vê lá atrás é só isso e no demais o vestido é perfeito olha só gente pronta pra uma festa pronta pra festa pronta pra arrasar achei perfeito tá gente o vestido é lindíssimo vou tirar essa faixa porque essa faixa aqui tá me incomodando eu prefiro usar com cinto mesmo e aqui também ó o elástico não me aperta que eu tenho pavor de elástico que me aperta assim esse aqui não tá apertando tá tá muito gostoso de usar esse vestido muito gostoso mesmo muito à vontade olha e eu que não gosto muito de midi esse aqui também eu gostei bastante porque ele não é todo midi tá ele tem esse detalhe tipo aquele que eu usei agora no dia das mães que também tem um detalhe na frente então isso aí me agrada demais tá é um modelo que eu surpreendi pra você que tá querendo um vestido mais ó formal formatura festa de casamento uma coisa mais até mais pro culto ele é maravilhoso então meus amores o vídeo foi esse o vídeo de abertura de caixa dos meus recebidos maravilhosos maravilhidos olha isso gente que perfeição eu amo azul tá eu gosto mais do azul que vocês estão vendo aí no vídeo esse daqui não é esse azul que vocês estão vendo aí tá esse aqui é um azul mais bem mais fechado é mas eu amo azul e eu achei que essa cor sabe ficou lindo 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 Hiroshima muito obrigada pela parceria amei de coração mesmo os dois looks que eu recebi o mimo gente é um mimo sabe eu amo de paixão essa parceria que essa parceria continue por longos anos gente um beijo conto com vocês no próximo vídeo se você ainda não deixou seu like deixe seu like e nos ajude a crescer ainda mais aqui no youtube beijão meus amores fica com Deus e até o próximo vídeo